A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná solicitou ao Ministério da Saúde, na quarta-feira, dia 7, um lote adicional de vacinas para atender as regiões de fronteira com a Argentina e Paraguai, no Paraná. O ofício foi assinado pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e foi entregue ao secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira da Cruz. A reunião foi conduzida pelo diretor-geral da CESA, Nestor Werner, e pelo chefe de gabinete, César Neves. O Ministério da Saúde sinalizou positivamente para o pedido do Paraná de receber um lote adicional de vacinas contra a covid-19 para atender as regiões de fronteira com a Argentina e Paraguai, repetindo o protocolo usado em relação ao Mato Grosso do Sul. A confirmação foi feita pelo governador Ratinho Júnior nesta terça-feira, dia 13, no Palácio Iguaçu, durante a reunião virtual do Fórum Nacional de Governadores. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também participaram do encontro. A remessa extra de 90 mil doses permitirá completar a imunização com a primeira dose de todas as pessoas com mais de 18 anos dos municípios de Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é que as vacinas complementares estejam à disposição da população paranaense ainda em julho. Acesse o seu 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 Obrigado.